Já é agora dia 5 do 6, às 15h45, tem Liga das Nações da UEFA, amigão, Liga B, e tem esse jogão de bola entre a toda poderosa Sérvia e a Eslovênia. E aí, amigão, não tem o que fazer, esse aqui é o famoso poupa-tempo, entendeu? Vai dar 3x0 logo na caixinha, pra poder o outro time não ter nem chance de reação mais, entendeu? E aí, se você acha que vai dar qualquer outra coisa, coloca nos comentários aqui, a gente vai ver quem acerta, filhão, depois que o jogo acontecer, a gente vê, se vem aqui e me cobra, tem certeza que vai dar 3x0, pai, aquilo não erra não, entendeu? A Sérvia, toda poderosa Sérvia, vai destruir nesse jogo, porque é um jogo de vida ou morte pra ela, se ela quer de fato ficar em primeira do grupo. Já a Eslovênia não tem um time tão competitivo quanto a Sérvia, só se analisar os confrontos anteriores, e isso aqui que eu faço é pura análise de estatística. Podem acontecer zebras, é futebol, podem acontecer zebras, mas as estatísticas quase sempre dão certo, e elas estão do meu lado, aí não tem o que fazer, né galera? E aí, já curte, compartilha nos grupos pra galera vir me cobrar, e me segue, que aí você não fica de fora de ler um jogo importante, porque se o jogo é importante tem time grande, eu posto aqui, e é isto aí, valeu, falou!